Curso MESP Bitcoin é linda na descrição para parar com a sardinhagem. Eu prefiro que vocês comprem o meu curso que o curso do Ronaldo ou outro curso de qualquer criador de conteúdo do Brasil, porque o meu é o mais completo, o que mais tem essa realidade na cara. Então, cupom de desconto CAFÉ50, né? O cupom de desconto 50% é o CAFÉ50. Melhor curso de criptomoedas do Brasil, disparado. Sete dias de arrependimento para quem entrar lá, achar que é uma merda e pode pedir dinheiro de volta, eu reembolso na mesma hora. O curso é vitalício, você só precisa confiar na minha palavra uma vez. As atualizações são gratuitas, então todo o conteúdo adicionar, que eu vou adicionando lá, você recebe de forma vitalícia. Poxa aí, se vocês acreditam se vai evoluir, o preço vai evoluir para essa região. Eu acredito que sim, tá? E eu acredito que sim por causa da economia macro. Então, eu queria mostrar aqui para vocês que em termos de duração aqui da queda do Bitcoin, supostamente em relação a outras quedas, a gente está na metade do caminho. Ou seja, do preço de hoje, nós poderíamos cair mais 50%. Mais 50%, tá? Então, com base na economia local, na economia global, se a gente tiver um apertamento quantitativo de fato acontecendo a partir de março, a gente pode ter uma saída de investidores do mercado, dos mercados mais voláteis e migrando para os mercados mais seguros. O pessoal diz que não, mas eu acredito que sim. Economistas dizem que não, que é muito difícil isso acontecer, mas eu acredito que sim. Eu, sinceramente, não acredito muito em conversa de economista, porque economia é muito mais sobre comportamento humano do que uma coisa pré-definida, que você consegue estabelecer de fato o que vai acontecer. Porque senão todo economista, com seus conhecimentos, iria conseguir prever o preço e os movimentos. Mas nem estudando macroeconomia os caras conseguem acertar. Então, olhando o comportamento, daquilo que a gente está enxergando, mercado cada vez mais vendedor, as barras de altas aparecem, vem as barras de queda, são mais fortes. Nós estamos claramente, só olhando no preço, só olhando pelo preço, sem precisar olhar nenhum dado da Glassnode, claramente nós estamos em baixa. Claramente ainda estamos em tendência de baixa. Claramente estamos ainda em realização de lucro. Porque muita gente fez muito lucro nos últimos dois anos. E eu acho que esse ano vai ser a realização. Está acontecendo essa realização. Então, eu não vejo agora, no curto prazo, o preço retomar alta rapidamente, violentamente. Mas aproveitar dessas... Entender isso e aproveitar dessas quedas é o que a gente vai fazer com que a gente ganhe muito dinheiro no futuro. Então, isso é muito positivo, tá? Aproveitar essas quedas. Aqui também, por exemplo, nós temos uma queda de 12% aí desde a alta histórica nas ações. historicamente falando, a gente pode ter um down-down de 80%. Então, se acontecer... Então, estamos talvez no início de uma grande queda, tá, pessoal? Nos mercados tradicionais aí, no mercado de ações. A última vez que aconteceu quedas de 90%, 80%, foram lá de 1928 e 1980. Se eu não me engano, 1972. Então, eu olho esses dados aqui, eu olho o indicador de bear market no talo. Eu olho o indicador de bear market no mercado tradicional. Lá na tampa, no talo. E eu vejo o S&P 500 perdendo valor ao longo do tempo. Vejo também minhas ações derretendo aos poucos. Vendo essa situação, eu não consigo, cara. Eu não consigo ficar empolgado com essas altas temporárias do Bitcoin no curto prazo para acreditar que ela vai voltar a 60 mil, 70 mil dólares esse ano. Eu acho que nós vamos encontrar fundos e topos cada vez mais baixos. e nós vamos ter uma oportunidade de ouro nesses 12 meses, né? E provavelmente em 2023 também, de acumular o mais barato possível. Então, sim, eu acredito nesse price action entre 14 mil e 30 mil dólares. Eu acredito que o preço vai ficar preso nessa região por um bom período de tempo se a gente evoluir a queda desse canal, os 33 mil dólares, tá? E aí E aí E aí E aí E aí